Mecê, mecê, família da que falou Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, jovem mata irmão bandido que batia na própria mãe por causa de comida. Civi Cop desdramatiza as declarações da UNITA e afirma que continua a seguir com os objetivos pelos quais foi criada, que é sujar a imagem da UNITA. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga. Sim, família, é basicamente isso. Uma notícia triste, mas é merecedora de aplauso. É isso mesmo. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para os seus internautas, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo e comentem, porque se tem notícia, se não saberem saber para nós, se não tem notícia, cria sua opinião que é muito importante, família. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é bem importante, tá? Deixa like, dislike se eu não curti, comente, partilha, então sejam as próximas longas, vamos aqui para a notícia, né? Olha aqui, família, como dissemos lá no comecinho, jovem mata irmão bandido que batia na mãe por causa de comida. Olha aqui, esse aí não vai bater mais na mãe, nunca mais. Moreno Diniz, um jovem de 21 anos, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal, o SIC, do Moxico, por ter morto seu irmão de 30 anos, depois da vítima ter alegadamente agredido a sua mãe na cidade de Luena por causa de alimentação. De acordo com o portavoz do SIC, Moxico, Elisário dos Passos, o crime ocorreu no bairro Capango, onde o sujeito empunhou uma faca ao irmão mais velho, que chegou a falecer no local na tentativa de acudir a mãe. Moreno Diniz confessou a prática do crime, alegando que a briga resultou na tentativa de defender a mãe, que estava sendo agredida pela vítima, por alegadamente discordar da alimentação preparada para a refeição. Na sequência, o SIC apresentou igualmente dois cidadãos da mesma família no município do Luau, implicados no crime do hemocídio qualificado contra um jovem que supostamente tentava furtar bateria de tronco, trator e galinha na residência dos acusados. O portavoz do SIC, Moxico, desencorajou a prática de justiça privada, tendo recomendado à população a recorrer aos órgãos policiais e criminais para a resolução dos conflitos. Moxico é a maior província de Angola, cuja capital é a cidade do Luena, com uma área de 203.023 km², com uma população de 994.000 habitantes, segundo a projeção do Instituto Nacional de Estatística, que é o INE. É basicamente isso. Não, sim, J. Apervado, o que eu tenho a dizer? Esse cidadão que morreu, que foi assassinado por matar, por agredir a mãe, só não vai acordar mais para ir bater a mãe. E vocês sabem a minha opinião, ainda mais é bandido. É basicamente isso. Olha, a CIVICOP, outra notícia, diz aqui, CIVICOP desdramatiza as declarações da UNITA e afirma que continua a seguir seus objetivos pela qual foi criada, que é sujar a imagem da UNITA. A Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, CIVICOP, desdramatizou as declarações do presidente da UNITA e assegurou ao jornal do país que a comissão não perdeu de vista os desígnios que levaram à sua criação, muito menos tem sido instrumentalizada ou utilizada para injuriar pessoas singulares ou organizações políticas. Nós sabemos da verdade. O objetivo da CIVICOP foi, desde o início, o de abraçar e apaziguar os espíritos das famílias vitimadas pelos conflitos políticos acontecidos desde 1975 até 2002, e quando possível encontrar as orçadas das vítimas e fazer-se um funeral condigno, defendeu a fonte que falou em nome da organização. Ademais, acrescentou que este princípio encontra acolhimento legal no Decreto Presidencial 209-20, do 4 de Agosto, assim como no pedido de desculpas públicas proferidas pelo Presidente da República, João Lourenço, quer para o caso do 27 de Maio de 1977, assim como para outros eventos chocantes que ocorreram no período pós-independência. Segundo a fonte, as buscas de orçadas na jamba é só mais um dos passos em direção a este objetivo. O membro da CIVICOP, que preferiu não ser identificado, desdramatizou os alaridos que se tem criado em torno dos trabalhos de identificação de possíveis orçadas de figuras ligadas à UNITA na localidade da Jamba, no município de Rivungo, província do Coando Cubango, antigo bastião do Galo Negro durante a Guerra Civil. Este é um processo que continua. Hoje estamos na Jamba e amanhã estaremos noutro sítio, disse, acrescentando que, além da sua agenda, normal, a CIVICOP trabalha, também, em função das solicitações e pistas que recebe dos familiares das vítimas. Por isso, continuou, este é um processo muito sério e que deve ser abraçado por toda a gente. Está assim desenhado desde o início, nós iremos a todos os lugares onde formos solicitados pelas famílias. A fonte que vimos citando lembrou que a ida à Jamba não teve motivações ocultas, ou, para atacar adversários políticos, mas que resultou de solicitações de pessoas ligadas à UNITA que manifestaram a intenção de realizar o funeral condigno para os seus entes queridos, exemplo do que aconteceu com as vítimas do 27 de maio. E a UNITA sabe disso, e qualquer tipo de alerido é intencional. Aliás, os objetivos estavam traçados, as pessoas acompanharam as reuniões e o que está a acontecer é apenas seguimento daquilo que estava traçado, afirmou. A fonte referiu que os membros que compõem a CIVICOP, incluindo os indicados pela UNITA, têm estado a participar ativamente nas reuniões e conhecem a agenda de trabalhos da Comissão. Portanto, se agora está-se a atuar, sem que se tenha antecipada alguma reunião, é apenas uma continuidade dos trabalhos e nada mais, explicou. Lembrando que a quando da localização das ossadas das vítimas do 27 de maio também não foi necessário comunicar ao MPLA sobre o facto, pois constava da agenda de trabalhos da CIVICOP. A fonte classificou as declarações de Adalberto Costa Jr. como irresponsáveis, que em nada abonam o princípio segundo o qual é necessário abraçar e perdoar. Reiterou a importância deste processo, bem como o compromisso do Executivo em conferir às famílias o direito de enterrarem os seus entes e emitir as devidas certidões de óbito. Por outro lado, explicou que o que se segue é a colheita do ADN das famílias que reclamam pelos seus entes queridos, à semelhança do que aconteceu nos processos anteriores, e comparar-se com as ossadas já encontradas. Finalmente, a fonte referiu que o mais importante é trabalhar para a construção de uma nação una e indivisível, e não criar mais situações que possam bliscar o processo e reabrir feridas. Sociedade Civil questiona supostos intervenientes fora do processo para o diretor da Associação Justiça, Paz e Democracia à JPD, Serra Bango, a introdução, na CIVICOP, dos Serviços de Inteligência e Segurança de Estado, sim-se, é um tanto quanto questionável, já que, no seu entender, estes serviços são férteis em adulteração de provas. Aliás, Serra Bango questionou a legitimidade do diretor do CINCE, quando a entrevista à Televisão Pública de Angola TPA, teria alegadamente referido que seria construído um memorial na localidade em que foram supostamente encontradas as ossadas do antigo general da fala, Altino Sapalalo Boca. O general Mial é o porta-voz desta comissão, não do governo, disse, acrescentando que a divulgação deste tipo de informação é da inteira responsabilidade do governo e não da CIVICOP. Por seu turno, o coordenador da organização não-governamental do Munga, João Malavindele, afirmou que as declarações do presidente da UNITA têm razão de ser e surgiram em momento oportuno. O líder associativista garantiu que a organização que dirija tenha a mesma apreciação, considerando que a CIVICOP está a ser utilizada para fins inconfessos. Achamos que o que está a acontecer é que se está a utilizar a CIVICOP para vitimizar uns em detrimento de outros, disse, acrescentando que há um certo aproveitamento político da parte do partido governante. João Malavindele alertou, por isso, para o retorno aos princípios, fundantes da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, CIVICOP, uma vez que quer o MPLA, como a UNITA, já terão pedido desculpas públicas ao povo angolano pelos eventos ocorridos no país. PRS lamenta ter sido excluído do processo convidado a comentar o caso. O presidente do Partido de Renovação Social, PRS, Benedito Daniel, mostrou-se preocupado com o atual clima entre a CIVICOP e a UNITA, um cenário que, segundo o líder partidário, em nada abona o processo de reconciliação nacional. Segundo o líder dos Renovadores Sociais, a ideia inicial, que previa a inclusão de todas as forças vivas da sociedade no processo, ficou-se pelo caminho. E, segundo Benedito Daniel, de um tempo a esta parte que a CIVICOP foi confinada, aos atores beligerantes. E se a UNITA, por exemplo, entende que a CIVICOP está a ser utilizada para hostilizar os adversários políticos, nós ficamos sem entender, uma vez que ela é parte desta comissão. Até porque o objetivo foi sempre criar-se uma organização conjunta para fazer face a este processo de reconciliação nacional, disse Benedito Daniel. A fazer fé nas acusações do líder do galo, negro, Benedito Daniel questiona por que razão o governo partiria para uma missão de localização de ossadas em determinada região do país sem que a UNITA fosse notificada. Eles são assim, mas quando as coisas começam a dar errado vem novamente à procura dos outros, disse-se então de ironia. Todavia, explicou que as vítimas dos conflitos políticos não se encontram apenas em Luanda, pelo que era, a espetável que mais cedo ou mais tarde a CIVICOP virasse as suas baterias para as zonas outrora sob domínio da UNITA, como é o caso da Jamba. Em resumo, o presidente do PRS mostrou-se satisfeito com o nível dos trabalhos que têm vindo a ser desenvolvido pela Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, CIVICOP, tendo apelado para uma conjugação de esforços para que as famílias vitimadas nos diversos conflitos políticos possam enterrar os seus entes e ultrapassar este capítulo. Obrigado. Obrigado.